Ah filho, você tá vendo aquele carro rosa ali na frente do nada e tem um monte de tubarão do lado O pior papai, é o que tem dentro dele, eu tô vendo uma coisa diferente daqui, eu acho que a gente tem que chegar perto Deixa eu ver o que que tem Tá vendo? Papai Eu não tô vendo nada dentro do carro não, vai devagarinho, vai devagarinho É devagarinho Olha o tubarão, eles não podem ver gente Tubarão, te amo, gente, comenta aí embaixo, tubarão te amo e deixa o seu joinha no vídeo, por favor Sim, papai, ali dentro parece uma cobra Oxi Ah, não é não Não, minha sogra deve tá na casa dela agora, filho, mas esse carro Esse carro é um pouco suspeito Rosa Quem será que teria um carro rosa, hein? Não sei, deixa eu ligar a música dele aqui, deixa eu ver o que tem aqui, vamos ver o que tem algum mistério Ah 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 Que isso, filho? Eu vou ver Esse é o seu carro da Barbie Girl Yeah Forra Barbie Druила Barbie Uh, 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 a gente Papai José, quanta música tá rolando, filho? Fica no meio, fica no meio, fica no meio Fica no meio, fica no meio Fica no meio, fica no meio Calma aí Quem é isso? Pepe, pepe, pepe Barrie Barrie O que vocês estavam fazendo com o meu carro? Nossa, eu acho que eu tô... Exato, filho Caraca, aí A gente tava só ouvindo o som, gatinha Nesse teu carro aí Você, idiota, você tá vendo que eu tô na sua frente? Ai, meu Deus do céu Isso é feminismo Ai, meu Deus do céu Eu tô batendo em homem Ai, não pode bater em homem Mulheres não podem bater em homem, Bob Eu sei que não foi um bom começo Claro Vamos fazer um novo começo Você batou no meu pai Barbie, Barbie, Barbie Você vai acabar explodindo o seu Barbie móvel Ah, não, não pode explodir o meu barbinho Olha só, Barbie, eu fiquei sabendo que você lançou Filme novo agora E que tá muito legal Sim, você assistiu o meu filminho? Não, porque não lançou ainda Mas eu tô... Você que assistiu o meu filminho? Opa, só se for Eu tô com você Comendo uma pipoquinha E dando vários beijinhos Olha, Barbie Você pode pedir pra galerinha fazer uma coisa? Não Eu não posso Não posso Tô brincando, criança Ah, gente, gente Pessoal, pessoal Vocês ouviram esse grito? Não Não ouviram? Ah, agora eu não vi Meu Deus Tem alguém em apuros na cidade, pessoal Barbie, tem alguém em apuros bem aqui Vem ver Deixa eu ver O que é aquilo ali? Vai, papai, papai Ah, papai Você me bateu E agora É hora da vingança Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Peraí, peraí, peraí Esses tubarões São tubarões Feitos por inteligência artificial Porque eles estão vivos ainda Deixa eu ver Eu sou a minha aranha E uma inteligência artificial vai me detrer Toma, tubarão Toma, tubarão Toma, tubarão Toma, tubarão Toma, tubarão Vamos pra praia com vocês Vamos pra praia, Barbie Bora Vamos, eu quero conhecer a cidade Uhul Chegamos no primeiro lugar, Barbie Ai, bebê aranha, me solta Ah, porra Que ferrado Tem aqui, Barbie Eu, caceta Nossa, o Homem-Aranha também É tão forte Tem os músculos Você malha, homem Vou mostrar pra você, Barbie Essa aqui é uma das regiões Eu quero que essa criança me carregue Eu quero que o Homem-Aranha me carregue Ih, papai Sai de perto, papai Olha só, Barbie É seu, é seu, é seu Não preciso te carregar Ah, eu vou te carregar, então Vai, só de cá Perfeito Olha só, Barbie Agora você vai conhecer uma das zonas mais... Ai, filho Uma das zonas mais sofisticadas da cidade, Barbie A favela Nossa, é meio rústico, né? Exato É uma arquitetura bem não planejada Precária Uau, eu nunca tinha visto nada assim Na minha vida Sobe pela escada mesmo, filho Vai lá Aqui é tudo assim, Barbie Que se dane Vai Mas o meu carro, cuidado Cuidado com o Barbie Móvel, hein? Ai, meu carro Tá bom aqui já Anda, mulher Saiu das minhas costas Pronto Olha essa casa aqui é rústica Qual casa? Eu nunca tinha visto isso na minha vida Pra eles andar Exato O apelido dessa casa aqui na comunidade é Chernobyl Agora, olha só, Barbie Aqui é a feira Todo domingo e toda terça-feira aqui na favela rola a feira, tá ligado? Tá ligado? E aí a galera... O que que é tá ligado? É tipo assim, pegou a visão Não perdeu? Pegou a visão Não perdeu essas coisas Então, daí aqui, ó Fica o tio Zé E ele fica gritando, tipo assim As promoções Olha a banana Assim Exato, Barbie Olha a maçã E a mamã Isso, Barbie Isso Tá gostando Tá gostando, Barbie? Então, ó Aí aqui, ó Tem o campinho Pra as crianças Jogar bola? Exato Pra as crianças jogar bola aí Fazer um... Soltar pipa Tá ligado? Colocar balão, né? Gravar um desafio do travessão aqui pro Tik Tok Inclusive foi aqui que... Foi aqui que surgiu o ídolo O ídolo? Qual? Como é que é o nome daquele? Sim! Ah, eu sei! Ah, é luva de pedreiro Luva de pedreiro Ele apareceu aqui a primeira vez, ó Aqui é a casa dele Que incrível E papai? Vou mostrar meu barraco pra novinho, então Vem aqui, Barbie Tua casa? Não, barraco Barraco? Ih, é esse aqui, ó Eu tenho uma barraca quando eu vou acampar Ah, sim Na floresta Aqui tá escrito Beta foi meus amigos querendo me zoar Falando que eu era Beta Mas eu sou Alpha, hein? Ó E é isso aqui Durma aqui nessa grama Papai, eu acho que a minha ficha tá caindo Você é um... Cara, a polícia A polícia tá subindo o morro Sujou, sujou, menor Vocês são bandidos? O quê? Somos não, somos não Vota aqui, gatinho Vota aqui, senão tá... Vota aqui Sai do carro agora Sai do carro agora, Patrícia Sai do carro agora Não, não, não É Nerf, é Nerf, é Nerf Vai, vai Entra aí, entra aí Era só pra dar um susto, né Homem-arém é bonzinho Homem-arém é bonzinho Isso aqui é só um jogo É tudo brincadeira Nada é verdade, Lula Lula Lula, é brincadeira, Lula Por favor Ai, meu Deus do céu Ai, droga Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos fugir, vamos fugir aqui Isso, vai de a pouco Olha, Barbie, tu tá curtindo? Eu vou te levar pro lugar que você vai gostar, Barbie Sua, que bom Não Eu vou acabar com você, Homem-aranha Não, Barbie, você tá me trocando Eu não tenho a sua escolha, não Exato, Barbie Você tá encrencada Vocês não me conhecem Vocês vão descobrir quem eu sou, na verdade Meu Deus, o carro tá se transportando Filho, filho, quando eu falar já, tu pula, filho Larga a Barbie e pula Quando eu falar já, 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 já Que solta, criança mentida Filho, nós conseguimos Nós jogamos a Barbie no oceano de tubarões Cara, ela vai ser devorada para sempre Ha, 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 ha F*** out, pessoal Everybody on their face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way and it'll be put down It ain't your place, don't diss my town If I want that shit, then I'll get it right